O primeiro jogo é perder aqui em Pato Branco, o time do Pato Futsal entrou com vontade de ganhar em quadro também, agora tenta reverter lá em Sorocaba. Com certeza, como eu disse antes, a palavra do jogo seria equilíbrio e o jogo seria decidido nos detalhes. Eu acho que quando eles tiveram chance, eles foram mais competentes do que nós para fazer os gols, nós corremos atrás para tentar reverter o resultado, não deu tempo, mas é isso, jogo de final é isso, é equilíbrio. Agora a gente deixa acalmar um pouco a emoção, vamos para Sorocaba, vamos nos preparar, saber o que a gente pode melhorar para reverter o quadro lá em Sorocaba. O jogo é decidido nos detalhes, onde o Pato fez valer as oportunidades que eles tiveram, abriram 3x0 e fica difícil correr atrás, mas nós sabemos da nossa condição, sabemos da nossa capacidade, nós vamos para Sorocaba agora, hoje a gente descansa, amanhã a gente já começa a pensar o que a gente pode melhorar para reverter o quadro lá em Sorocaba. Nada decidido, tudo aberto aí. Nada de salga, não se pode ganhar, não vá, não vá, não vá. Nada de salga, não vá. Nada de salga.